Olá a todos, nesse vídeo uma questãozinha da Ex-FESEX, prova do Exército, nível superior, ciências contábeis. Prova realizada pela banca VUNESP em 2021. Nas eleições para a regência única, ou UNA, realizadas em abril de 1835, o padre Feijó derrotou seu principal competidor, Holanda Cavalcante, proprietário rural de Pernambuco. O corpo eleitoral era extremamente reduzido, somando cerca de 6 mil eleitores. Feijó recebeu 2.826 votos e Cavalcante 2.251. Pouco mais de dois anos depois, em setembro de 1937, Feijó renunciou. Eles sofreram pressões de congresso, sendo acusados de não empregar suficiente energia na repressão aos farrapos, entre cujos chefes, estava um de seus primos. Nas eleições que se seguiram, triunfou Pedro Araújo Lima, futuro Marquês de Olinda, antigo presidente da Câmara e senhor de engenho em Pernambuco. A vitória de Araújo Lima simbolizou o início do regresso. Esse tal regresso representava que tipo de corrente política? Manda ver. Gabarito letra A. Porque o Feijó, que era do partido liberal, progressista, já o Araújo Lima, do partido de orientação política, aparentemente oposta. Você lembra que houve o chamado ato adicional de 1834, que dava muita liberdade, muita autonomia política às províncias, os atuais estados. Então, houve uma descentralização política. O poder deixou de estar concentrado no Rio de Janeiro, no governo, entre aspas, federal, entre aspas, tá? No governo regencial, e passou a ser diluído um pouco mais pelas províncias. Só que houve uma pressão enorme para que essa descentralização fosse desfeita. E aí houve a lei de interpretação do ato adicional, que reviu essa descentralização política. Então, houve um retorno a um estado anterior de coisas, vamos dizer assim. Então, houve um regresso, um retorno a uma linha anterior de centralização política e reforço da autoridade. Por quê? Com a descentralização política, o pessoal passou a desrespeitar a autoridade do regente. Então, tipo, cada um fazia bem o que queria em cada uma de suas províncias. Então, havia um risco de se perder o controle sobre as províncias. Então, a vitória do Araújo Lima simbolizou o regresso a uma linha mais conservadora, para que as rédeas fossem mais curtas em relação ao governo central e sua relação com as províncias. E o reforço de autoridades, já que estava acontecendo naquela época, diversas revoltas populares. Uma sabinada, balaiada, cabanagem, revolta dos malês, farrapos, enfim. Então, inclusive, a pouca energia empregada na repressão aos farrapos foi uma das razões que levou o Araújo Lima a vencer as eleições que advieram após a renúncia do Feijó. Então, reforço da autoridade. O governo central tinha que ser mais forte para impedir, inibir qualquer tentativa separatista. Aqui, a letra B, não. Até porque ele já havia assumido o trono de Portugal. Inclusive, faleceria pouco tempo depois. Liberal, reformista e progressista, não. Já que os três seriam da mesma corrente a qual pertencia o Feijó. Então, só pode ser a letra A mesmo.